Carro Mendes, agora aqui na rua Florianópolis, porque eu estou na Stop Car Veículos, fechando o mês de fevereiro, mês de aniversário da Stop Car Veículos, esta é a semana, para você vir correndo para cá e fechar um grande negócio, porque as ofertas da tua loja estão incríveis, bom dia Marcelo. Bom dia Fábio, bom dia a todos, isso mesmo, mês de aniversário, mais de 35 opções, para você vir para cá, para a gente fechar negócio. Muito bem, quer trocar de carro? Vem para a Stop Car Veículos, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Stop Car Veículos, este HB20 Sedan, motor 1.6, ele é completão 2017, por R$ 56,900 só, R$ 56,900, agora olha só esta Amarok, é uma Amarok Trendline 2016, 2016, ele é completa, é a diesel 4x4, câmbio automático, por R$ 124,900, R$ 124,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, mais uma super oferta, e um daí, 30, este é um 2.0 bancos em couro, 2010, ele é completão, por R$ 33,900, apenas R$ 33,900, fechando o mês de fevereiro, é o fechamento também, das vendas incríveis, da Stop Car Veículos, porque a Stop Car Veículos, para o seu mês de aniversário, preparou as melhores ofertas, mais uma, Chevrolet Spin, esta é uma LTZ motor 1.8, capacidade para 7 lugares, é o carro para a família, câmbio automático, R$ 2.017, de R$ 62,900, só na Stop Car Veículos, por R$ 52,900, é R$ 10,000, R$ 10,000 de desconto, eu disse, R$ 10,000 de desconto, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este baratinho, Renault Clio motor 1.0 completo, R$ 2.006, por apenas R$ 12,900, e além destas ofertas, tem muitas outras aqui no pátio da loja, Marcelo? Isso mesmo, Fábio, várias ofertas aqui na loja, mês de aniversário, quem ganha o presente é você. Quer trocar de carro? Então vem para cá, vem para a Stop Car Veículos, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!